Fala, galera! Beleza? Mais um Pit Stop Drum aqui na área para dar aquela dica de estudo, aquela dica semanal. E hoje, mais uma vez, eu vou falar de samba. Então, eu vou dar uma dica bem interessante para você que precisa tocar samba rápido. A nossa maior preocupação em se tocar samba rápido é fazer a danada da semicolcheia rápida, né? Que chega uma hora que a gente não consegue mais fazer por uma questão muscular. Mas a gente tenta, a gente tenta, cada vez fazer mais rápido. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente para você tocar semicolcheia rápido é você saber que você não precisa tocar semicolcheia rápido. Semicolcheia não precisa ser aquela coisa absurda de rápida, porque não é isso que vai determinar o swing. São os acertos que vão determinar o swing, que vão deixar o samba gostoso de ouvir, certo? Então, a primeira coisa, não se preocupe em tocar semicolcheias rápidas. Segunda coisa, para tocar semicolcheia rápida, de um jeito gostoso, o que a gente faz? Vamos tirar uma nota. Então, você está tocando quatro semicolcheias por tempo. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Vamos tirar a segunda. Vamos tocar a primeira, terceira e quarta. Um, dois, três, quatro, 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 um, dois, três, quatro. E essa nota que eu tirei da mão, eu vou colocar no pé, no próprio timbal. Então, vai ser um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um. Você precisa ter atenção de não fazer isso aqui, ó. Tem que fazer um som seco. Então, você pisa com a ponta do pé bem firme. Ó, um, dois, três, quatro, um, dois, três, três, quatro, um, dois, três, quatro, um. Ok? Colocando aquela linha tradicional de bulbo, né? Bulbo da primeira e quarta semicolcheia, vai ser isso aqui, ó. Repara que mesmo lento, ele já fica extremamente interessante. Por quê? Esse acento com o pé na segunda semicolcheia, ele vai fazer uma emulação do pandeiro. Então, você vai tocar a bateria de uma forma percussiva, porque o teu chimbau vai soar como um pandeiro. Você vai tocar o samba de um jeito mais raiz, um jeito mais original, né? Essa dica serve tanto para samba rápido quanto para samba médio, né? Depois, você vai ter um trabalhinho meio chato aí de coordenação. Por quê? Você vai ter que manter isso aqui e coordenar aquela linha de aro, que é o telecoteco, que é a nossa melodia, digamos assim, certo? Eu aconselho você a colocar nota por nota. Você pega uma linha, por exemplo. E você coloca nota por nota. Depois, duas. Depois, três. Depois, quatro. Até você formar a linha completa. Eita. Nesse andamento aqui já ficou legal pra caramba, porque já ficou swingado, parece um pandeiro tocando junto, certo? Só que se você for ver bem, a tua mão direita tá fazendo isso aqui. Se você tá fazendo isso aqui, significa que você consegue fazer mais rápido. Quanto mais rápido fica, mais aquele som vai aparecer. Então, você tem que ter o controle disso. até você conseguir subir o andamento. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.